Música A humanização do atendimento prestado por agentes da segurança pública do Estado foi tema da primeira reunião da frente parlamentar pela humanização e atenção dos atendimentos nos serviços públicos da Alerje. O encontro reuniu autoridades na manhã desta segunda-feira no auditório da Casa para debater as condições de trabalho dos servidores e a qualidade do serviço prestado à população. De acordo com o presidente da frente, o objetivo foi dar voz às instituições e representantes da sociedade para melhorar o funcionamento dos atendimentos na área da segurança. Quando você consegue entender a qualidade da prestação de serviço, mas também a condição básica para esta prestação de serviço, é importante. Então nós acolhemos nesta audiência de hoje várias demandas, a qual nós estaremos dando entrada em alguns órgãos e estaremos também levando ao governo do nosso Estado que tem procurado de uma forma humanizada atender o pedido dos deputados, atender o pedido da população para que possamos amenizar e não fazer que outras pessoas que venham pós essas que hoje relataram vários acontecimentos venham sofrer com maus tratos, esses acolhimentos que não foram acolhimentos adequados. A vice-presidente da diretoria de prerrogativas da OAB RJ contou o que já sentiu na pele a ausência da humanização da polícia e relembrou o assédio e sofrimento que passou ao ser presa injustamente quando tentava cumprir seu trabalho de advogada em uma delegacia em 2019. Apesar de ir abalada psicologicamente até hoje, ela destacou a importância de batalhar para transformar essa realidade e fazer valer a lei. Como eu sempre falo, a gente não tem penas aqui perpétuas, a gente não tem aqui tratamentos que não deveriam ir contra a Constituição, como tratamento com dignidade, respeitando a dignidade da pessoa humana. Então, já que eles estão enrijecidos, façamos então uma frente parlamentar, um estudo, uma reformulação e o aparato, como foi traçado aqui nesse perfil, de um auxílio psicológico, tanto para aqueles que estão precisando, numa ponta quanto na outra, quanto o servidor e quanto o usuário do Estado, que pede socorro ao Estado. O representante da Polícia Militar do Estado lamentou e parabenizou a coragem do testemunho da vice-presidente da OAB e destacou que mudar esse cenário é um desafio diário. Segundo ele, a Polícia Militar tem investido em cursos e treinamentos com disciplinas de direitos humanos e prevenção de crimes contra a mulher, por exemplo. Além disso, a corporação busca cuidar da saúde mental dos policiais através de ações como a criação de um núcleo de bem-estar que vai oferecer tratamento psicológico adequado. Mais recentemente, do programa da Patrulha Maria da Penha, que é uma referência nacional hoje em todo o Brasil, a Polícia Militar tem trabalhado em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e tem obtido grandes resultados na garantia e na preservação das medidas protetivas e na salvaguarda das mulheres no nosso Estado. Nós não temos condições de termos policiais militares que atendam bem a sociedade se esses policiais não estiverem com a mente sadia. Nós temos hoje um grupo já de psicólogos da nossa unidade de saúde e mais especificamente estamos para inaugurar, se Deus quiser, ainda no primeiro semestre de 2023, um núcleo de atendimento à saúde policial militar. Presente no encontro, o deputado estadual do Amazonas parabenizou o trabalho da Frente Parlamentar da Alerje e informou que no norte do país ele também tem atuado em defesa da humanização dos serviços públicos. Para ele, essa interligação dos estados é fundamental na troca de ideias e sugestões e ele pretende agora levar esse exemplo aqui do Rio de Janeiro para a Assembleia do Amazonas. Quando nós buscamos novas ideias, o que está acontecendo, o de melhor, ajudando e colaborando para o desenvolvimento, principalmente humano, dos servidores, é bom essa interligação porque o que está funcionando no Rio e não está funcionando no Amazonas o que está funcionando no Amazonas, muitas das vezes não está funcionando então essa interligação de conhecimento só vem enriquecer e melhorar o serviço público. Esse é um tema que poucos falam, é um tema que poucas pessoas abordam e quando começamos a abordar essa temática, então as outras instituições que vêem as problemáticas internas vêm para o debate, esse debate fica enriquecedor esse debate oriunda projetos de lei, esse debate chama o executivo também para a mesa do debate esse debate convida outras casas legislativas também para o debate porque a sociedade precisa debater esse tema. Legenda Adriana Zanotto